Bom dia a todos e em primeiro lugar agradeço a Deus nosso Criador e estou feliz pelo prefeito e a primeira dama e toda a sua equipe da prefeitura está realizando o primeiro governo itinerante aqui no distrito de Tampo Rio, no povoado a qual eu represento um vereador neste lugar. Eu gostaria de agradecer a presença de cada um dos vereadores que fazem aqui presentes, na pessoa do presidente da Câmara, Divino Ramos Obriga. E gostaria de agradecer também a presença de Pedro Ferreira, nosso grande amigo e companheiro que sempre estava junto conosco, o próprio município, nosso amigo secretário de administração da IL, e enfim, todos que se fazem aqui presentes. Para mim é um motivo de muita alegria. Eu só tenho a parabenizar ao prefeito e toda a sua equipe por este grande evento. Eu gostaria de informar aos novos pares que o prefeito, além de estar trazendo para o nosso distrito de Tampo Rio o governo itinerante, aonde vai ser o governo itinerante, aonde vai ter vários atendimentos. Eu gostaria de informar a todos aqui que quando eu fui eleito, o meu primeiro mandato, um dos meus primeiros requerimentos na Câmara Municipal foi o pedido do César do Porto de Saúde aqui para Tampo Rio. E hoje está sendo realizado este sonho pelo nosso prefeito, para mim prefeito, é uma grande surpresa porque eu não esperava você trazer hoje aqui o material do Porto de Saúde, mas o meu, parabéns para você e toda a sua equipe. E mais uma vez o Tampo Rio está de parabéns, é um posto de saúde que vai ser construído em prol da nossa comunidade, é um benefício para todos nós, é de grande importância e também a ambulância que já se encontra aqui com o motorista nosso local servindo a todos aqui. E gostaria também de falar sobre as nossas estradas e o encascaramento da rua do distrito de Tampo Rio do nosso povoado e também o prefeito vai fazer aqui no nosso povoado um quilômetro de pavimentação para acabar a poeira do centro do nosso povoado. Meus parabéns prefeito e eu como vereador estou pronto para aprovar os seus projetos, assim como todos os requerimentos do nosso vereador foram aprovados e você já executou, está executando obras e você conte comigo prefeito e gostaria também de fazer um pedido prefeito, que se não ser possível o senhor construir as casas populares aqui em Tampo Rio, que você faça a doação de material para a construção para cada morador carente que aqui mora em casa de palha, porque prefeito, na década de 60, no ano de 69 aqui o nosso povoado, nós somos vítima de um grande fogo, de um grande incêndio que incendiou as casas aqui em Tampo Rio queimou 32 casas aqui em Tampo Rio, causando prejuízo a essa comunidade, a nossa gente e o nosso povoado. E hoje prefeito, o risco de incêndio em nosso povoado é bem maior, porque a rede de energia elétrica passa por cima das casas de palha e naquela época houve um incêndio e o povo alumeava com lamparinho e tocado a querosene e hoje o risco é bem maior, mas eu faço um pedido ao prefeito, se não ser possível construir as casas que o senhor dê o material de construção e nós em forma de nutrião, nós vamos estar construindo, levantando construindo a casa própria de cada morador aqui de Tampo Rio. E hoje pedindo que eu gostaria de fazer ao prefeito, que é um momento do meu requerimento que está aprovado desde o ano passado e o prefeito faça a cobertura da quadra de esporte de nosso povoado de Tampo Rio para que o nosso jogador jogue na sombra e no inverno não jogue com chuva e que nós façamos nossos eventos lá. E eu gostaria de agradecer a Deus por tudo e o meu muito obrigado para todos os que Deus abençoe.